Mais um aí com Beto Almeida Saindo o meu caminho eu prefiro andar Sozinha desde que eu desci da minha vida Não preciso o quê? Me digam de que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Meu coração Sonho escrevo em letras grandes De novo pelos muros do país João, não esqueço A felicidade é uma quente Quem é em ti? Quem é em ti? A felicidade é uma quente Saindo o meu caminho eu prefiro andar Sozinho desde que eu desci da minha vida Não preciso o quê? Me digam de que lado nasce o sol O que bate lá meu coração Meu coração Sobre a luz do teu cigarro da cama Meu rosto do teu patô me diz João, o tempo Andou mexendo com a gente A felicidade é uma quente João, eu não me esqueço A felicidade é uma quente Quente, quente, quente A felicidade é uma quente A felicidade é uma quente